A Champions League é uma competição que costuma reservar surpresas. Recentemente, o Villarreal foi para uma semifinal e chegou a botar medo no Liverpool, coisa que eles já tinham feito em 2006, quando quase foram finalistas. Então, para o vídeo de hoje, a gente separou outros 6 casos de times que surpreenderam e foram muito longe na Champions. A temporada 2003-2004 da Champions League foi uma loucura. Vocês já devem ter ouvido falar até mesmo nesse próprio canal daquela edição que teve como finalistas Mônaco e Porto. Apesar de serem clubes muito tradicionais, foram grandes zebras, né? Fazendo ali talvez a final de Champions mais inusitada deste século. Só que o que é pouco citado é uma terceira surpresa que teve naquela competição, o Deportivo La Corunha. Hoje pode parecer estranho a gente falar do Deportivo La Corunha, mas a verdade é que no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, eles eram um time muito forte na Espanha. Tanto é que ganharam a Liga na temporada 99-2000, tá? E o grande desempenho deles em termos de Champions League veio na temporada 2003-2004. Capitaneados pelo volante brasileiro Mauro Silva, o Deportivo avançou para a fase de grupos em segundo lugar, justamente atrás do Mônaco. E aí, nas oitavas de final, é que o show começou. Eles enfrentam a Juventus, toda poderosa, que tinha acabado de ser vice-campeã para o Milan na temporada anterior. A Juve tinha Buffon, Deu Piero, Trezeguê e Nedved, que era o então melhor jogador do mundo, bola de ouro. Só que o favoritismo da velha senhora ficou só no papel. Eles perderam o jogo de ida para o Deportivo La Corunha por 1x0, e a equipe espanhola voltaria a repetir esse resultado na volta, né? Já estava muito além das expectativas para o Deportivo, chegar nas quartas de final eliminando a Juve. E aí, o adversário que veio pela frente foi justamente o Milan de Carlo Antilotti, atual campeão da Champions. Aquele Milan tinha uma estrela em cada canto do campo, era um negócio inacreditável. E o Deportivo até saiu na frente no jogo de ida lá no San Siro, mas logo depois o Milan mostraria a sua força, metendo gols aí com o Shevchenko, Pirlo e Kaká duas vezes, para vencer a partida de ida por 4x1. Não bastasse a diferença dos elencos, né? Que o Milan era, assim, uma constelação, os caras ainda estavam com uma desvantagem gigantesca para o jogo de volta. E eles não tinham, assim, um trio MSN, né? Para fazer milagre em Champions. A diferença no papel era grande, mas em campo se inverteu. Aquele time do Deportivo Lacourinha protagonizou uma das viradas mais impressionantes da história da Champions, quando simplesmente meteu 4x0 no Milan lá na Espanha, virando a eliminatória para 5x4 e avançando para a semifinal. Um jogo tão chocante que, anos depois, o Pirlo, que jogava naquele Milan, chegou a insinuar que os jogadores do Deportivo Lacourinha jogaram dopados. Na semifinal, o Deportivo Lacourinha pegou outra zebra da época, que foi o Porto, o time que acabaria sendo campeão. Mas, de qualquer maneira, o modesto time espanhol acabou eliminando os dois gigantes italianos, que tinham sido finalistas na edição anterior, deixando aí esse rastro na história de uma das campanhas mais surpreendentes que já foram vistas, né? Outra surpresa aconteceu quando eu fui nas estatísticas do canal e vi que mais de metade de vocês que estão assistindo não são inscritos aqui no Eurofoot. Então, eu queria pedir o seu voto de confiança para clicar no botão vermelho embaixo do vídeo, se inscrever no canal e acompanhar os próximos com a gente, beleza? Se inscreve aí e muito obrigado pela força. Agora nós vamos para a temporada 2009-2010, em que o Real Madrid passava ali por um ponto de inflexão. Naquela janela de transferências para o começo da temporada, os caras trouxeram de uma vez só Benzema, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Kaká. Um investimento pesado, como se fosse uma segunda era dos galácticos, com jogadores que eram brutais ou vieram a se tornar lendários. Eles estavam querendo acabar com uma péssima sequência nos mata-matas. E aí, quando chegou a hora de enfrentar o Lyon, o peito vinha estufado, né? O time do Lyon já não era mais aquele hepta-campeão consecutivo lá do campeonato francês, do Juninho Pernambucano, nada disso. O Lyon tinha perdido a sua joia, Karim Benzema, justamente para o Real Madrid. Então a confiança do Lyon para enfrentar o Real não era das maiores, né? Só que aquela equipe, comandada pelo treinador Claudio Puel, tinha jogadores que hoje a gente considera como grandes caras. O goleirão Hugo Lloris, o zagueiro Cris, brasileiro, o Pianic, e na frente o atacante Lisandro Lopes. Claro que em termos de nomes não era nada comparado com o Real Madrid, né? Que vinha muito mais forte. Mas isso não fez diferença no jogo de ida, quando o Lyon venceu por 1x0 com um gol de Macum. No jogo de volta, mesmo com o Bernabéu empurrando lá na Espanha, os caras tomam gol do Cristiano Ronaldo, mas acabam buscando um tento do Pianic no segundo tempo, para empatar a partida e com um 2x1 no agregado, eliminar o Real Madrid daquela Champions. Nas quartas de final, as bolinhas do sorteio deram sorte para o Lyon, que enfrentou aí os conterrâneos do Bordeaux, um time naturalmente mais fraco que outras potências europeias. O Lyon vai, vence no agregado por 3x2 e atinge então as semis da Champions League. Só que nas semis eles deram azar, pegaram o Bayern de Munique e acabaram sendo ali amassados, né? Mas ainda assim foi um feito e tanto. Para vocês terem uma ideia, apenas 7 anos depois, outro clube que joga no campeonato francês conseguiria chegar nas semis da Champions. Em meados da década de 10 deste século, o domínio do Paris Saint-Germain na França começava a crescer cada vez mais, com contratações aí absurdas, e ficava parecendo cada vez mais improvável que algum outro clube francês conseguisse derrubar o Paris. Mas na temporada 2016-17, outro time que joga na Ligue 1 começou a se entrosar, a dar certo, e quando ninguém esperava, passaram a incomodar todo mundo. Era o Mônaco treinado pelo português Leonardo Jardim. Ele montou um timaço que não só foi capaz de romper o domínio do PSG na França, como também fazer uma campanha sensacional na Liga dos Campeões. Começa aqui na fase de grupos, eles deixam o Bayern Leverkusen para trás, jogam o Tottenham para a Europa League e passam em primeiro, e na fase de mata-mata enfrentam o Manchester City. Aquela era a primeira temporada do Pep Guardiola por lá, mas mesmo assim já era uma equipe mais vitoriosa, com jogadores mais graúdos. Só que o Mônaco contava com o elenco que na época não tinha feito o seu nome ainda, mas que hoje nós conhecemos como excelentes jogadores. Fabinho, Bernardo Silva e Kylian Mbappé, além do veterano Falcão Garcia, que depois de muitos problemas físicos, tinha voltado a comer a bola naquela temporada. Para não falar de Lemar, Bacaioco e Sid B, que apesar de não terem vingado tanto assim, eram peças importantíssimas daquele Mônaco. Com tanta qualidade técnica em campo, e uma mentalidade super ofensiva, era de se esperar que os dois times fizessem um jogaço. Mas o que surpreendeu foi como o Mônaco abordou aquela partida na Inglaterra. Chegaram ali para o intervalo perdendo de 2x1 para o City, com direito ao primeiro gol de Mbappé na Champions League. Mas na segunda etapa, o Manchester City conseguiu se impor e fazer o resultado, vencendo por 5x3. Só que naquela época, a regra do gol fora de casa ainda existia. E na partida de volta lá no Principado, o Mônaco se sobressaiu, vencendo por 3x1 o Manchester City. E avançando aí no critério do gol qualificado fora de casa, com apenas 18 anos de idade, o Mbappé marcou na ida e marcou na volta. Nas quartas de final, veio pela frente o Borussia Dortmund, então treinado por Thomas Tuchel, e com Osmanet Dembélé e Aubameyang no ataque. Só que o Mônaco tinha ganhado mais corpo, estava cada vez mais forte. E lá na Alemanha, eles já vencem por 3x2, completando com uma vitória de 3x1 no Principado. Um sonoro 6x3 agregado para cima do Dortmund, sendo que desses 6 gols, 3 foram de Kylian Mbappé. A saga daquele time acabaria nas semifinais contra a sólida Juventus de Massimiliano Alegre. Mas, de qualquer maneira, aquele Mônaco acabou com o reinado do PSG na França, e ainda fez uma campanha épica na Liga dos Campeões. Um dos desempenhos mais memoráveis aí, das últimas Champions Leagues, né? E não à toa, vários daqueles jogadores, hoje continuam brilhando aí, em outros clubes europeus. E o Borussia Dortmund, geralmente, é a segunda força na Alemanha, atrás do Bayern de Munique. Mas, na temporada 2010-2011, o clube alemão que melhor representou o país a nível europeu foi o Schalke 04. Eles tinham, na época, jogadores que também vieram a ser pesos pesados, né? Aquele Schalke comandado por Felix Magath tinha, por exemplo, o Neuer, que vinha despontando como um goleraz, o zagueirão Matip, que depois viria a ser aí um jogador histórico para esse Liverpool moderno do Klopp. Mas a grande figura estava no ataque. Raul Gonzalez, já veterano, tinha deixado o Real Madrid e assinado com os azuis reais. O Schalke tinha, então, o maior artilheiro da história da Champions no seu elenco, que na época era o Raul. O Schalke passou em primeiro do grupo e foi enfrentar o Valencia nas oitavas de final. Era uma equipe treinada pelo Unai Emery e que foi peso pesado, mas o Schalke segurou o empate por 1x1 na ida, com o faro do Raul aí já aparecendo, e ganhou por 3x1 na Alemanha, avançando, então, para as quartas de final. Que teve uma troca de treinador para as quartas, o novo comandante já era o Ralf Rangnick, que tinha a modesta tarefa de ter que parar a Inter de Milão, que tinha acabado de não só ganhar a Champions League em 2010, mas a Triple C coroa. Um time com Júlio César, Zanetti, Maicon, Snyder, Eto'o, e que iniciou o jogo de ida lá na Itália, com tudo, né, abrindo o placar, logo com 1 minuto de jogo. Aí a gente poderia pensar que o jogo acabou sendo um massacre para a Inter de Milão, mas você pode se surpreender quando souber que o resultado foi 5x2 para o Schalke. Com dois gols do brasileiro Edu, o Schalke tinha doutrinado a Inter de Milão na Itália e no jogo de volta voltou a vencer, somando um 7x3 no agregado, com o Raul marcando no jogo de ida e no de volta e carimbando a vaga para a Semes. Na fase seguinte, deu o azar de trombar com o Manchester United do Ferguson, que era muito bem treinado e acabou sendo finalista, né? O Schalke, então, foi eliminado, mas aquela foi a primeira e única vez na história do clube em que eles conseguiram alcançar a Semes. Todo fã de futebol europeu já ouviu falar na Romada, que é a capacidade da Roma de decepcionar em momentos decisivos, mas na temporada 2017-18 eles tinham decidido que quem ia Romar seriam os adversários. A Roma era treinada pelo Di Francesco e conseguiu ficar em primeiro numa fase de grupos que tinha Chelsea e Atlético de Madrid. Já estava além das expectativas e aí quando vem as oitavas de final eles enfrentam o Shakhtar Donetsk e passam apenas pelo gol marcado fora de casa. Só que nas quartas de final o adversário era o Barcelona de Messi e Soares. Aí parecia que a Romada viria correndo. Tanto é que no jogo de ida a Roma faz três gols mas perde para o Barcelona por 4x1. Sim, porque dois desses gols foram marcados contra, né? Nada mais Roma do que isso, né? Só que o golzinho do Di Seco deu um fiozinho de esperança afinal é futebol, tudo pode acontecer. Para o jogo de volta o estádio olímpico de Roma estava inflamadaço e o Di Seco abriu o placar com seis minutos de jogo. colocando no torcedor romanista aquele fiozinho de esperança novamente e no segundo tempo o De Rossi marcou um gol de pênalti. Ali o Barcelona começou a tremer. Faziam uma partida apática e não conseguiam reagir. Nesse momento o clima no estádio era de que o terceiro gol seria questão de tempo. E foi. Aos 82 minutos o Manolas se antecipou de forma magnífica e meteu um gol de cabeça para fazer Roma 3 Barcelona 0 naquele que seria apenas o primeiro de uma sequência de resultados humilhantes para o Barça na Champions e a celebração do Manolas rodou o mundo. O Barcelona deu uma romada. A Roma chegou para as semifinais então para enfrentar o fortíssimo Liverpool do Jurgen Klopp e caiu mas não caiu sem tentar. Fez um confronto insano que no agregado deu 7x6 para os Reds deixando uma história marcante naquela Champions League que o torcedor da Roma certamente lembra com carinho. Para finalizar temos mais uma grande surpresa na Champions de um clube que com todo respeito é bem maior que todos os outros dessa lista o Ajax. Acontece que com o tempo o campeonato holandês foi ficando mais fraco que outros aí da Europa então até para o Ajax com todo o seu tamanho fazer uma grande campanha na Champions hoje em dia já não é algo muito fácil. Só que em 2018-19 o técnico do Ajax o Eric Ten Hag começou a mostrar que era um bom treinador quando juntou talentos da base do Ajax com outros achados no mercado para montar uma equipe que às vezes jogava como música. O Ajax passou em segundo lugar no seu grupo ficando atrás do Bayern e nas oitavas deram um azar de trombar justamente com o Real Madrid que era então o atual tricampeão consecutivo da Champions. Se você comparar as duas equipes de um lado vários jogadores históricos e de outro nomes que hoje estão em grandes clubes europeus mas que na época eram no mínimo desconhecidos. Masraoui, De Ligt, Van de Bic, De Jong, Easy Ash na época não tinham esse reconhecimento a nível mundial. A derrota por 2x1 para o Real em plena Johan Cruyff Arena parecia que já tinha definido o futuro daquela eliminatória. Como que o Ajax iria conseguir reverter isso aí lá no Bernabeu? Mas reverteu com uma atuação simplesmente histórica de Duzan Tadic que liderou o Ajax para uma incrível vitória de 4x1 lá dentro do Bernabeu. Meteu gol, deu assistência e naquele dia conseguiu um fato muito raro. Recebeu uma nota 10 do jornal francês L'Equipe, algo que em toda a história do jornal que é bem tradicional eles raramente deram a um jogador. Nas quartas de final vinha a Juventus que tinha feito aquela virada incrível para cima do Atlético de Madrid com o hat-trick do Cristiano Ronaldo. E de novo no jogo de ida o resultado não é o melhor o Ajax apenas empata com a Juve. E na volta no Allianz Stadium o Cristiano Ronaldo abre o placar o pessoal do Ajax já começa a achar que não vai dar mas de novo o time de Eric Ten Hag vira uma eliminatória fora de casa com gols dos jovens Delirt e Van de Bic eles metem 2x1 na Juve e colocam o Ajax de maneira incrível na semifinal. Agora o que dizer daquela semifinal né? Dá pra dizer que o Ajax gostava de decidir as paradas fora de casa porque naquela eliminatória contra o Tottenham eles vencem por 1x0 na Inglaterra e chegam a abrir mais 2x0 na Holanda até que tomam um hat-trick insano do Lucas e viram o sonho da final e do pentacampeonato europeu morrer na praia. E aqui vocês me dão licença mas não tem como falar desse hat-trick aí sem botar a narração né? A bola chegou na área Lucas! Que outras equipes você lembra surpreendendo na Champions? Deixem nos comentários e se puder deixar um like antes de sair ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente beleza? Dá muita força pro nosso trabalho agradecemos demais tamo junto nos vemos no próximo então grande abraço falou! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?